eu vou colocar lá no grupo o Léo falou que foi relogar e nunca mais apareceu, eu vou mandar mensagem para ele aqui de novo eu vou pegar a conta dele para pegar as salas, ele está com quase 200 salas o Taigo, o Taigo Fabiano, eu sou ruim cara, mas o Victor esse Taigo é o filho da puta, salve para o Victor que está na live é o Victor, eu sou horrível eu vou botar tudo na cadeira que até os netos dele vai ser um problema Onde que eu vejo que level que eu estou? Ah, está aqui 79 eu sou top né meus, o Jessica, a minha conta é 80 e 10 quantos abates, quantos abates que eu tenho? 19.245 abates no Contra Squad Ah, é no Contra Squad? Vamos ver, eu estou com... Modo ranqueado eu quero ver aqui, essa coisa aqui eu tenho abate olha ali quantos abates que eu tenho Fabiano, 31.848 Olha o único que eu estou achando é só entrar ali no teu nome ali, clássica, coloca clássica também eu tenho 18.800 partidas jogadas mas não estou conseguindo ver meu Deus, que burro, cara estamos escutando aí ou não? coloca prévia e clássica, bichu prévia e clássico tu tem 4.170 partidas, eu tenho 18.000 ah, agora que apareceu como é que é modo clássico? vamos ver se o Leo joga muito eu acho que não o Leo tem 6.170 partidas 9.930 abates bora ih, meu KD estava 2, está 1.97 bora, seus lindos bora ah, KD, eu quero mais que você foda tudo agora deixa eu ver como é que está o meu KD eu estou com 3.11 de KD e 36 de tiro na cabeça ah, está bem, só eu nem estou mais atirando na cara tentando jogar com duas alpes ah, isso não é novidade, né? não mas, vocês sabem que que o Fabrano ali é lindo mas eu estou bonito, né? e o BYU é foda cala a boca essa baleia e o Saiga é fanga oh cara, essa mina é o capenta qual é que é, Saiga? essa mina é o capenta e... hahaha olha ali, Fabrano, olha ali ó goninha louca tentando se enforcar com o teu cinto lá hahaha merda hahaha oh, e aquela vez que ele estava na tua casa que eu tive o Clio hahaha esse cara é doido o Taigo que fala? se lembra quando eu estava na tua casa lá que a polícia passou tu foi botar meu carro para dentro e ele te chamou de barbeiro aham o policial o teu barbeiro fala, não é barbeiro não, doutor, é que eu estou muito drogado hahaha o Fabrano ele puxou o fio de mão, o carro não girou e ele liberou o fio hahaha ai não é burro não tive que vir lá do cordilho, é hahaha vir lá do portilho de ré verdade chegou no final da rua se puxar o fio de mão, ah vou puxar o fio de mão, vou rodar só com freguiça da ré e sair de novo pra frente ah, vou rodar, vou sair do outro lado já né se puxou o fio de mão rapaz e pegou o fio de mão direito hahaha bateu o carro lá dentro do meu fio caralho muito burro cara muito burro oh, de madrugada né Taigo aham e ai ele foi de dois pra frente e o carro não foi quando ele pegou filho ele gastou a ré, acho que o carro andou ah Taigo, vamos de ré mesmo hahaha tu de ré mano eu lembro tu passando aqui na frente da minha casa de ré opa tu vê né mano eu não passei por uma polícia né Taigo só na frente da casa do Taigo de madrugada vindo de ré como no salão hahaha hahaha viagem hahaha essa menina era louco né Taigo é, não era não e não tem uma história pra contar e, ta ligado o Lucas Kaiser ali né aham e uma vez ele tinha aquele gol quadrado eu tinha o gol quadrado também saímos dar um rolê ai de repente o Lucas tava muito louco ele sumiu cara ai eu vim pro barraco de repente veio o maluco de foguete cara com uma placa de pare no porta-mala que ele arrancou e trouxe embora a placa de pare e escondendo a placa porque a polícia viu e tava atrás dele hahaha ai 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 o cara quer me matar aqui socorro socorro ah filha da puta errei um matou mesmo hein cadê o cara? ta em cima da amarela na laje cara da laje ai Taigo horrível só a cabeça novidade dedo falar que o Taigo é horrível horrível e fanho né hahaha oh não viaja tem alguém comigo? acho que é o Léo pega esse filha da puta oh meu Deus ah lá ele lá ó ali no colério filho que por aí eee ea onde que ele ta esse corno следующil tem um em cima da amarela hein E agora como que eu erguei esse... esse biguá? Tem gente que... ah não. Não, Léo. Caga sua leveira. É igual. Só um gireiro. Fudei! Tô vazado aqui, Fabiano. Caiu na minha boca. Agora, ô Fabiano. Tô sem kit. Eu ri o dia que nós foi numa... Tem kit? Tem nada. Nós foi numa casa... como que eu vou falar? Uma casa de adulto? De cerveja 30 conto? Ah, cerveja de colo. É. Aí... Foi eu, o Patrick e o Toquinho. Ai... Lá se vai o Léo. Eu sem kit ainda, Ty. Meti o pé. Vai embora, vai embora. Vai embora, cara. Tá de duas vectores. Ele é agressivo. Ah... Vai tomando. Aí, Ty. Deu lado. Valeu! Melhor nós começar outra, que essa aí eu nem queria jogar mesmo. Não, não, não. Só que tô rápido. Se emocionou de mal. Não deu um tiro, né? Miserado. Menos 55. Não sei se tu gosta. Não deu o maralho. Também. Tá rindo do que, palhaço? E aqui. Hoje eu vou jogar até uma meia-noite só, que eu quero assistir Lucifer. Tô lá do pouco. Terminado de assistir, né? Comecei ontem. Foi o dia da... Ô, Fabiano, que tava falando. Nós chegou lá na... Na casa de adulto da cerveja 30 conto. Hum. E não... Nós não entrou daí, tá ligado? Chegamos lá só com um litro de maracujá. Botei... Botei o goleta lá dentro, lá. As profissionais não saiu tudo lá pra fora, lá pra tomar maracujá com nós. Rapaz. E queria pegar no... Na peça do Patrick. O Patrick não deixava. Ah, eu sei. Daqui a pouco sai aquele monstro, cara. Garra o Patrick em duas. Coloca no capô do carro. Pega nele e fala... Meu, amiga. Parece que só tem a fimose. O desespero dele, ele só falava assim... Ô, cara. Só não conta pro Claudio, cara. Não conta pro Claudio. O Claudio vai contar pra todo mundo amanhã. Primeira coisa que eu fiz foi parar na casa do Claudio. Às 4 horas da manhã, acordar o Claudio e contar pro Claudio. É isso que o cara pediu sigilo. Ah, só não conta pro Claudio, meu. Já parei direto na casa do Claudio, cara. Acordamos o Claudio pra contar. Tá. Hum, essa mina aqui vai fazer a boa. Olha onde que deixa essa mina aqui, ó. Pula aqui. Deixa aqui. Tem gente aí, tem gente aqui também, viu, curiosado. Tem gente aí? Aham. Não sei como é que eles conseguiram vir pra cá primeiro que nós. Oxe, tá vendo? Parou aqui, pá. Pra comer um... Chapeado. Aqui eu não sei se tem alguém aqui. Aí, Fabiano. Olha o cara aí em cima aqui dentro. Tem gente comigo já. Que lasca. Tá vendo? Eu vou tentar ir por trás aqui, ó. Vê se vai dar bom ou se vai dar ruim. Calma aí que o reforço tá chegando, tá? Ele tá indo aí. E aí? E aí? Eu vi ar todo mundo aqui. Eu morri. Pera aí que eu vou tirar a tensão deles aqui. Eu vi. Eu vi uma. Pua. Tá indo outro mesmo. Pula. Pulei. Tem um atrás do muro ali. Tô bem outro aqui. Tô bem outro aqui. Vem, vem pra cá. Tô bem outro aqui. Vem pra cá e pula, negão. Tomei isso. Tomei isso. Tá, e tu vai ficar matando todo mundo? Tu acha que o jogo é teu agora? Vai tomar isso aqui. Tá, então tu acha que o jogo é teu. Só tu pode matar agora. Pode ajudar. É, o Taiga ajudou. Eu vou matar um lá naquela mina que eu deixei lá na... Incentrosa. Tomei os cara rapou aqui, né? Mas também peguei tudo do suti dele. Tomei. O cara do 981. O que? O que? O Taiga já tá preocupado que ele vai cair tem que eu erguer ele. Tira pra lá só ouvir Tira pra lá só ouvir Tira pra lá só ouvir Tô com falta de moedinha aí cara, quero ir comprar cada um bagulho e levantar ele Se eu tivesse moeda, eu tenho duas moedas na verdade Tô com dois moedas Vou comprar quatro negócio É, dá pra comprar quatro Com dois moedas É, é, é Meu amigo O guria meio bom de conta Tô quer dizer que é tudo Tira pra lá 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 Como é uma droga, Léo? Olha a pergunta do Taigo. Meu Deus do céu. Cala a boca. Do nada. Do nada, cara. Olha a pergunta dele. Ai, que bicho idiota. Do nada, o Léo na mesa com a família, todo mundo escutando. Quando fica aquele silêncio, quando fica aquele silêncio, Taigo, larga essa. Comendo um boizinho de boa, o Léo. Olha que empada, né? 200 quilos de carne por mês na casa do Léo. Ave Maria. Saiu, ó. O Léo sem internet. Eu jogando o Duco, o Léo falou assim. Pera aí, biguá, vou fazer um bagulho aqui. E nunca mais voltou. Aí eu saí, joguei uma com o Taigo. Ah, não, nem joguei com o Taigo, glória a Deus. Só sei que o Taigo falou, queria ganhar umas pontas pra pegar mestre. Na primeira já tomou menos 40. Rapaz, saiu. É, foi essa aí que nós jogou agora. A última. O Fabiano agora é fitness. O Fabiano é fitness? Sou top. E lindo ainda. Já sou lindo assim. Meu, se eu for emagrecer, meu amigo. Da última vez, ele fez dois meses de dieta, ele tava fazendo. Ah, aquela vez lá na academia, lá. O Fabiano, o Fabiano começou a fazer mim. Ele fez dois meses de dieta, tava até tendo pescoço de novo, abandonou tudo. É, tá tendo pescoço de novo. É, eu vou pincar. Eu sei o que você fez dos meus alíperes. Eu nem tinha escutado. Eu ia falar agora que eu me liguei. Eu fiquei chotado, cara. Fecha a porta. Fecha... Fecha a porta. Fecha a porta não. Por isso tava até aparecendo no pescoço Tava, eu vi, tu mandou uma foto O pescoço veio E o do Tiger desistiu antes do que eu, rapaz Parou e eu continuei O Tiger tava até com a orelha musculosa Não, eu quero começar de novo Eu já tô fazendo, já Vou começar Ah, vou começar que nem a outra vez Vou começar dois anos depois E nunca começou Só que Eu tava fazendo a Mai Tai Pô, rapaz Eu tava muito chocando Grosso aqui Daí, daí Vou pegar Grosso, capacidade de 3 E tudo de bom Tudo de bom Vou pegar essa parafala aqui Pô, cara Por que que vocês já não estão longe assim, cara? 300 e não sei quanto Eu vou meter o pé daqui Vai vir gente aqui Ó, pega Aluco que nóis Pô Opa, é só de morte aí Tá lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Ai, ai, ai Eu dei tapa Dei tapa, né Mas Não é, não deu Eu tava caindo Não entendi, foi a nada Onde estão os caras? Guarita Guarita, tem um Ah, vamos pegar esse guarita aí Pega lá, pega lá Pega lá que eu tô marcando Tenta não marcar Se ele derrubar não dá uma na cara Ah, ele cabe um lobby Que eu não consigo nem Marca ele aí pra mim, faz favor Que fodeu Derrubou? Não O... Tygo botou um... Um lança lá Matou a linha, caralho Ah, derrubou a linha, ô Isso é um mal Maleducado Não tem nada Não tem nada Eu peguei umas balinhas de lança Se alguém quiser Ah, danger Vai embora De uma vez Eita Olha como ela procura o corner Igual, eu vi o Fabeno e o Coisa caindo agora Eu dei um clarão aqui dentro da casa Bem lá que tá aí que passou ainda Passou do meu lado, eu clico lá Olha lá no celeiro tem gente lá, pediram um drop Vamos lá buscar Bora Vamos lá arrumar, ó Arrumar uma confusãozinha Código, qual celeiro? No, aqui da... Quem vai pra um lugar, pá, sei lá o nome Aqui os caras aqui atrás, aqui, ó 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 Chegou o outro aqui Chegou o outro aqui É, ele é uma zaca de... Vai deixar nada um pouco cruzado aí, ó É, pra dois esquadros, gurizada É, vamos pegar a full direita aqui pra não ficar no meio dessa confusão É, nós vamos ficar no meio aí, doido Aí, vamos chegar por trás desses caras, tem cara lá no negativo Tô ligado Bom tiro Pô, deu um... 77 de tiro nele É, vai embora também Tem Pega, Dau Pega, Dau Não corre, Dau Ó, Dau Derrubei, Dau Boa Ei, encontrei Hahahaha 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 Que deu Hahahaha Hahahaha Tu trancou aqui gelo doido Trancou tudo bem Trancou tudo bem Trancou tudo bem Trancou bem um lá Vai larguer, vai Vai Esse cara já me deu três bala de lança Eu vou sair pra mim Eu vou sair pra mim Tô Vamo sair pra mim Oi, rapaziada, e aí? Qual foi? Eu tô aqui Ah, de cara ruim, meu doido Sai I'm going SAI Boa, Fodano Tem a pistolinha aqui, Fodano Norte Tá enchendo, passa lá. Derrubei lá na árvore do mercado. Lá na pedra. É, tá negativo ainda lá, Pedro. Não tem uma gelo. Tá aqui, tá aqui. Ai. Gelo, gelo. Não tô, não tem, não tem. Ah, dá uma curva aqui. Ah, quase derruba o cara, velho. Que tropa, vindo as fotos, que tropa. Presta atenção, conta aberta. Tá aberta aí. Porra, cara, que merda, esse gelo demorado da miséria. Boa, Thaik, boa, Thaik, boa. Olha só, cara, já apertei pra sair o gelo. Meu gelo não quer sair. Tem um cara aí, ó. Vai junto com o Thaik, pra você pegar os caras ali de cima. Thaik não é muito boa companhia, não. Nada. Tem que vir pra cá. Aí, ó. Ah, beleza. de novo cara de novo cara vai tomar no rabo eu to mais de cima também as costas as costas ta ai em cima a guarita o guarita também tem vai pra proxima casa pulou ai carrega 12 não pula ta ai tem guarita em corre aaaah é só ele o 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 Obrigada. Obrigada. Tô com saudade. 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 Sense pesada. Pula aí E a preguiça bateu O cerola está na sala Esquadrão Um, dois, três, esquad Tu é doido Alguém egg nós então Sai, sai, sai de cima dessa casa que vai dar a morte Aqui ó Boa Foda Eu tenho 34 né cara Boa Eu derrubei um lá Eu derrubei um lá também Eu também mandei um pra Oka Mataram 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 não 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 consegui finalizar de faca Tô matou de faca Tô matando 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 de faca Ai eu não sei Tô matando de faca Pesa muito boot, meu Deus do Céu Morri de... Fadeu Ai ai, me fudi também Marcado, marcado, marcado Vamos, é muito ruim, cara Não, pessoal, não quero viver Pode deixar morto, meu Beleza, técnico Ah, entendeu, beleza Desenvolvado Deixa eu ver se eu tenho moeda Deixa eu ver se eu tenho moeda Deixa eu ver se eu tenho Eu tô com 3 Eu tenho 3 moedas Eu tenho 3 moedas Eu tenho 2 aqui Até aqui, ó Ergue ele, ergue ele que vai vir um alpe no top dele e eu vou pegar Ah, comprei uma mochila, mano Ah, não Comprei uma mochila Porra, nem pavinho Nem pavinho mal Aqui, cara Olha, são ruins, então Parou uns 3 e 4 aí, né Eu matei só 2 É uma foda, uma arma de plasma, Victor Eu matei 3 Eu dei 3 de faca, mas não veio aqui pra mim Quantos que tu matou, Taigo? Um só Só um? Já dá 6 E tu, Leo, matou alguém? Não, porque aqui um não contou pra mim, contou pros outros Ah, entendeu Entendeu Primeira vez que eu derrubo um cara de faca Ó, que pesará Não, eu disse, vai em cima mesmo, doido Hum Que viagem Pra ver que dava dano assim, é Coloca o ergueiro ali em cima, ergueiro Não Não, de aqui na minha frente Não 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 Pega Só me faltou uma 4x Só me faltou uma 4x Tá bom, ainda que saindo todo mundo vivo dessa treta aqui Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Quase isso Quase isso E o amassante, como sempre É verdade Porra, eu ia comprar uma 4x e tive que gastar minhas moedas por Gun Tiger, cara Eu acho que a 4x é o melhor investimento Aqui ó, biguá O que é? O que é? Opa O que é lá é? Fala aí biguá Aqui ó Ganhei até um colete 3 aqui Ele soltei o colete 3 Minhadinha Minhadinha Tu é louco? Eu jogo 4 partidas com esse colete aqui E os caras que nem a frente aqui ó Olha o que que eu falei Que o Tiger é bom só por causa disso aí ó Ele acha todo mundo já 195 aqui ó Vai subir de frente comigo aqui ó Vai devagar, tu vai morrer de novo miséria Olha lá ó, caiu Sacou um de vida Não sei se é verdade Verdade, verdade, verdade Só um tiro e vocês papam Sobe, biguá Quem confia digita um Opa Drogaram? Drogaram? Drogaram Onde? Pera um adversário Pera que desgraça que não subiu capa Eu vou tirar um Tataí, que horrível Tataí morreu? Eu tô jogado numa bosta Ah, novas, viu? Sempre que pergunto aí, né? Esse cara também não tinha bosta nenhuma Cadê o cara que tava à costa aqui? Bicho, tá lá em paquetóide Aí, eu dei as caras Ah, não, cara Vai, vai, vai Tira nesse cara Eu tava com o cara nas costas aqui, doido Eu vou lá, é mágico, vai matar vocês Vai, Dan, vai Vai, Dan, vai Você tava com o cara vindo da safe Não vai dar, não vai dar, Tataí Pode mudar teu caminho, que não vai dar Verdade Dois segundos Pim Capaz, tudo isso vivo Ai, meu Deus Oh, meu Deus Tchau 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 O que é isso? Meu Deus. Eu devia ganhar a força. Estou perdendo a graça. Nunca mais saiu. Eu sei que isso. Se não tiver, eu tiro. Não vai. É muito bom. Pelo maluco. Pelo maluco. Pelo maluco. Pelo maluco. Sai de boa. Sai. Sai de boa. Sai de boa. Sai de boa. Sai de boa. vocês aqui mano meu parceiro level tá batendo 3 milhões de inscritos no YouTube eu vou deixar o arrasta para cima aí raça para cima vai lá até ativa as notificações lá ativo Sininho ativa tudo todo mundo tudo pronto eu sou mão de vaca não olha a massa da cagada ou tem sorte todo dia porque que é o MDM de todos os jogos aí o cara é pico o resto é buraco aí ladrão aguarde não diga que eu não avisei tá chegando Revolução Industrial Mundial Tecnológica o homem vai dominar o mundo aí depois eu conto para vocês também não posso falar agora tá bom gente tô aqui ó com o primeiro MC que me deu moral na Tecara o primeiro de todos não tem esse aqui foi o primeiro que deu moral prazer família eu sou MC Guido não tô brincando MC lá novamente aqui ó satisfação total pesado junto com o Thiago falar para vocês tá chegando novidade hein tá chegando meu veio aqui para me fazer um convite aí eu falei para esse Olan como é que faz o vídeo aquele ele abriu o meu Instagram e colocou onde fazia vídeo e eu fiz meu primeiro vídeo com MC lá foi o primeiro vídeo que eu fiz na Tecara foi com o homem aqui que eu tô muito grato a você sorteio de um videogame E aí e o Leo já tá fora você não vai nem entrar espada tá sem internet aqui pra mim Aí, ali entrou? Ué, quem que deu essa internet? Deu que ele dava sem internet Olha, conseguiu Voltou ainda até Que aí? Tu? Tem, 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 a internet tá lenta, mas dá pra... Por enquanto não abandona ainda que nem da outra vez Teria que trocar essa internet que eu tava vivo e baixar um cu, ó Pinteso Tá pior que internet de padaria Olha os caras aí, rapaziada, mais alto que nós Vai cair lá O cara só imuda o cara né Aí, morremo Eu vou voltar pro cima Volta não, volta não, volta não Eu voltei, eu voltei Não vou, volta não Fudeu biguai Fudeu biguai, nessa fila Ah, tem cara nem baixo, fudeu Meu caralho eu vou subir aí também to nem aí eu matei um aqui tô descendo foi outro ah vou lá finalizar vai e aí 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 Vambora, vambora que dá de pegar Usa a caixa, usa a caixa, Léo Usa a caixa ali Matou aí, Tygo? Não Ah, não acredito, mano Dei um capa de 104 no paraquedas, Fabiano Pô, bicho, ficou um tiro, cara De duas de quase 98 O cara tá nas tuas costas, Tygo Acho que é maior defesa, Tygo O cara vai te pegar pelas costas, hein Deu boa? Não, tá marcado ali Você vem correndo pela frente ali, vai ficar mais O cara vai levantar, o cara vai levantar de novo Onde ele levantou lá, pode botar fé? Os cara deram uma tropeça aqui, né Corre, Tygo Tem cara contigo aí, Tygo? Ah Cadê? Botou? Já, já, já deitei, já Esses caras vão ficar dando time pra nós Ui, ela tava com a maga ainda Vagabunda Mas ela roda a cidade inteira Fica pra ficar comigo E eu sou seu esquema preferido Desgraça Morri na água, irmão Me levantei, pelo amor de Deus É sério mesmo? É, tu tá vindo aí, eu vi É, o que que deu? Morri Aonde que tu tava? Eu tava ali na Tio Liz Me levanta lá, Tygo Me levanta lá, Tygo Filho da puta Vai, vai Os cara tão intentados, ó, fodendo Os cara, tu tava na Tio Liz Os cara foram erguer lá e ficaram marcando tirolesa, então Não, morreu aí o cara, o último tava indo lá E eu fui atrás do bicho, bicho Não me viu Ele matava eu e ele No paraquedas No squad lá O, é dois aqui Cadê a parafal? Cadê o colete de dois? Tá aqui na, na, na quadra aqui Na quadra de esporte do baixinho Do baixinho, tá ali Não achei esse aqui, colete de dois aí Nenhuma das duas? Alguém pegou o colete de dois aqui? Não Pegou? Tava aqui? Ah, tá aqui, tá aqui Ah, o Tygo Tá aqui, pegou não? Tá aqui, tá aqui Tá aqui, ó Bora, 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 bora Bora, né? Queria achar minha parafalzinha Queria achar minha parafalzinha, não achei Então, sim, bora Sim, bora Sim, bora Bomba Valeu Olá com o Tygo Zitz Olá com o Tygo Zitz Chora grossa Chora grossa Tô com uns 7 moados Ó os caras erguendo aqui na frente, aqui, véi Eu vou pegar esses caras de centoas que matou o Fabiano Oh, me vinga aí, bora Me vinga aí, não tenho nada na arma E ó o que o cara já erguiu aqui dentro Só olha como que eu vou fazer o teu vingamento, Fabiano Fica erguinho aqui agora Ó o cara aqui, doido Ah, eu vou pegar o filho desse bicho Que colegio O bicho chegar pode cair O bicho acabei de cair O bicho chegar a bar de cair Já foi já O que o que era número 1, Fabiano, já foi Acho que o bicho ia acabar de cair Ah, ara, ele acabou de cair Tá aqui em cima, aqui em cima Cadê os bichos? Tá lá em cima, lá em cima Tô lá em cima Eu vi um só Eu não vou me dar uma bigada aqui Eu não, vai que morre lá Vai ajudar ou vai que depois eu preciso de ajuda? Tô sem kit, tô sem respirador Eu tenho 5 kit Pego De Maria Ó o drop Ó os caras tretando aqui, doido fazendo, tem um loot aqui, doido Muito útil Nossa, pensa no loot aqui, doido Vou pegar até a grossa aqui agora Ó os caras de carro Tomou Capa Tomou o capo Nossa, acho que tu vai andar de carro e tu vai ficar nessa daí, né ô... Não, olha Vamo a Deus, meu Deus Ó qual foi, qual foi, qual foi Pega 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 esse carro aqui, cara Pega o cheiro no carro, mano Eita esc Puta Coça Com Eu tô com umas 27 moedas, cara Pelo amor de Deus Pega ali Vai dá para resolver Só de embaixo dela, mano Não dá certo Caralh Ó lá, ó lá, ólá Ó lá, ólá aqui em cima, atrás de mim não tem mais kit tá aqui atrás da árvore, aqui atrás da árvore ai dei dois capas nele e eu to cover deitei dois aqui em baixo puxa nele rápido, para o tempo que me erguei ai dei dois capas de 126 e contou só um que marcou já era contou só um, tu viu já era já era